Essa eleição tá meio louca, porque você vê, o cara que o Bolsonaro tá apoiando, também tá meia boca. Tá meia boca, tá em segunda. Há uma lógica, do ponto de vista de uma campanha, principalmente pra mim, que nunca tinha sido candidato a uma eleição majoritária. Qual é essa lógica? A lógica é falar, quem é o Bruno? O que fez o Bruno? O que vai fazer o Bruno? Quem apoia o Bruno? Há uma sequência a ser contada pra população. Quem já fez campanha pode antecipar, pode falar outras coisas antes, senão você fica uma peça em branco com o carimbo de uma pessoa. Então é esta a lógica que nós estamos seguindo. E eu acho que ninguém ganha nacionalizando a eleição. A população, na hora que eu vou votar pro prefeito, quer saber do remédio no posto de saúde, quer saber da fila em creche, quer saber das questões da cidade de São Paulo. Não adianta querer fazer dessa eleição um terceiro turno de 2018 ou antecipação de 2022. Se você pegar o resultado aqui na cidade de São Paulo, de 85 pra cá, quando a cidade voltou a eleger prefeito, com o que acontece dois anos depois, você vai ver que é baixíssima a influência. O João Dória foi eleito em 2016 com 53%, dois anos depois o Geraldo Alckmin teve 10% dos votos na cidade de São Paulo. Pra presidente, né? Pra presidente. E é difícil de reinar. Então assim, não tem essa relação, é feita uma semana depois pela mídia e pronto, depois acabou. Não tem nenhuma consequência.